Bom, vou dar uma definição hoje de Warren Buffett, que ele fala que a liquidez corrente de uma empresa que tem uma vantagem competitiva duradoura, ou seja, que ela tem vantagem sobre o setor onde ela atua e sobre as outras empresas, é que ela tem uma liquidez corrente menor que 1, muitas vezes. Já Benjamin Graham fala que a liquidez corrente ideal seria 2, ou seja, a capacidade ou o que ela tem em caixa fosse o dobro para poder pagar a dívida de curto prazo dela. Tá, a definição continua sendo a mesma, só que a abordagem da empresa que é diferente. Segundo o Warren Buffett, a capacidade de gerar lucro dela é tão forte que em vez dela ficar se preocupando com liquidez corrente, ou seja, com dinheiro em caixa, o que ela faz com dinheiro em caixa? Por isso que torna ela menos valiosa. Por exemplo, está aqui o passivo total, a liquidez corrente. 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 Obrigado.